Olha, não tem ser humano do mundo que possa Segurar a dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço Bora, Fatinha! Olhando pra ver Vai! Saudade de você Saudade de você Saudade de você Corrê de bebê Arruma as malas, vai! Arruma a mala e vem morar mais rio Arruma a mala e vem morar mais rio E que esse bebêzinho aqui é todo seu E esse para malas, vai! Arruma a mala e vem morar mais rio Alô, Zélia, vá dos amigos E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano do mundo que possa segurar a dor que eu tô sentindo Tudo que faço, faz lembrar você Olhando pra mim, com esse sorriso Saudade, saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vou morrer de bebê Segura, segura Arruma a mala e vem morar mais rio Arruma a mala e vem morar mais rio Arruma a mala e vem morar mais rio E esse bebezinho aqui é todo seu E esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais rio TV Web Sucesso Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Eita, balançado, bomega Todos formoseiros Falou pro meu pai, presenta aí minha mãe e toda a família Olha o balançado Olha o meu amigo Toró Eita, porrazão para Carlinhos Gravações Segura mais uma, vai E quando eu chego no forró Mulherada passa mal Chegou foi um vaqueiro diferente dos iguais Chegou foi um vaqueiro diferente dos Quando eu chego no forró Mulherada vai gritar Chegou foi um vaqueiro e começa a desmatelar Chegou foi um vaqueiro e começa a desmatelar Eu disse bota furando Bota furando O vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando Bota furando Bota furando O vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando Bota furando Bota furando O vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando Bota furando aí vaqueiro O vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando Os financeiros Vem na forrazão E quando eu chego no forró Chegou foi um vaqueiro e começa a desmatelar Chegou foi um vaqueiro e começa a desmatelar Chegou foi um vaqueiro e começa a desmatelar Bota furando Bota furando Equipe 114 E Adriano Segurança Equipe da Segurança aí Com o parceiro Adriano Bota furando O vaqueiro tá chegando É só enchendo e derramando Ao vivo Ao vivo Dança, cacimba Bora, forra, azar Ao vivo Isso é que é forró Olha o balanço Olha a pegada De forró Bora, mais um assim, ó Alô, Ruti Bora Meu parceiro Rafael Bora, Crara Bora, Eduarda Alô, Croc Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria E aí Que te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver Vara, Damião E não Estando perto Luiz Antônio Sabe, e ir embora Também é Vara, os amigos, presenta aí Vara, André Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar E lá pra correr E onde você Sonhou noiva Que faça amor comigo Tu no banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro E deixa eu te falar Deixa eu te dar Vai Vai sabendo que isso tudo ia ser Tem melhor Com o que eu Baraniel Baraniel Oficina Brasileira Abração, meu amigo Pupo Variedades E eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir o seu sorriso Ou mesmo não Estando perto Sabe, e ir embora Também é Prova de amor A nossa história fina Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar E lá pra correr E ao vivo na casa de farinha Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Daquele restaurante caro E deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo ia ser Tem melhor comigo Simbora, porra rosa Segura o balançado aí Para meu amigo Marcelo E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Não parece que eu tô te ligando Não parece que tá Eu já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Que eu vou Correndo te encontrar Olha, perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Alô Atende o telefone Por favor Alô O que que custa você me dizer, amor? Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te Fazer sofrer Isso é que é forró, nega Os forrozeiros do swing Se inscreve lá no nosso canal Os forrozeiros do swing oficial, viu? Ainda agradeço de coração a cada um de vocês Os forrozeiros do swing E não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí Que eu vou Correndo te encontrar Perdoa Olha, perdoa, amor Se atrapalhei A sua vida Retorna a minha ligação Perdida Alô Atende o telefone Por favor Alô O que que custa você me dizer, amor? Alô Ei, da forrozão Vamos dançar, vamos curtir Talvez na casa de farinha Bora, meu velho Segura a massa Porra boa Lá também, ó Vai Ô, porrozão Isso é que é forró Segura mais um aí Bora, Fernanda Chora, meu sábio Bora, Jonas Pegarinho Já dá ser céu Aquela braça Aí entra elas Laís e Luísa Depois A gente encerra com a chave de ouro Eita, forrozão Toma-se e barreiros Olha que cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá, tá, tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ela Vocês vão saber Bora, Valdir Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô, vaqueiro pra sofrer Tô vendo o agrador Chorei Na Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Toma da segurança em massa Olha, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou Chorei, chorei TV Web no sucesso Barrio, gravações DJ Léo, gravações Gravando tudo ao vivo Vem Vá dos amigos Toma-se e barreiros Tamo junto Galera do agrador Toma-se e caciba de dentro E região Vem De cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá, tô rodando Tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Vem Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Olha, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei E na Brasileiro Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Vai Bora, galego Arrocha no forró, meu filho Abração, turma do The Joyce Barbearia, piranji Tamo junto Bacando presença, nós Bora, Damião Tem mais um ao vivo Bora, Toró Eita, isso é que é forró, nega Bora, Fábio Denil Susson Cara do São Luiz Tá por aí, marcando presença aí Lagoa de Onça, turma boa Bora, parceiro Croft Segurança Suica, suica, balança Vai lá, vai Oi, oi, oi E eu falei que todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu forró Na sala de rebô Todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho E todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Na sala de rebô Todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Bora, parceira Cês Só fico triste Só fico triste Quando o dia amanhece Se eu pudesse Acabar a separação Eita, balançado Vão, suica aí Vai E todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho Na sala de rebô Todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho Numa sala de rebô Marcelo do cachorro quente E todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de rebô E todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Prefeitura Municipal De Caciba de Dentro Prefeito Melinho Costa Olha que todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho Na sala de rebô Bora, Carlinhos, gravações Acabar a separação E me ignota que eu estou Incomodando Do nosso amor Todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Na sala de rebô Todo o tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar Na sala de rebô Daqui a pouquinho Passa e passa No meu amigo Toró Cantando aquele velho Choteado Dança, Simão Olha que a sua inveja Não termina o meu talento Suas pedras jogadas Não vai me acertar Eu sou como uma onda Que vai e que vem Eu nunca tive medo De me arriscar Se eu caio Me levanto Eu vou seguir de frente Não baixo a cabeça E nem olho pra trás Eu conservo Meu erro Começo de novo Não ligo pra o povo Que falam demais Mas cuidado que é teu Desde que um dia Você cuida bem Enfrenta o raio Foto, chuva, tempestade Se quer entrar na chuva Você molha também Mas eu não tenho culpa Se você perdeu As oportunidades Pra vida ali Eu já que você perde tempo Falando de mim Porque deve ter vontade De querer ser eu Já que você perde tempo Falando de mim Porque deve ter vontade De querer ser eu Não faça da tua cabeça Se quer entrar na tempestade Se quer entrar na chuva Se quer entrar na chuva Você molha também Eu não tenho culpa Se você perdeu As oportunidades Pra vida ali Deu Já que você Perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser eu Já que você Perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser eu Eita, porrazão Olha que a sua inveja Não desmina o teu talento Suas peda jogada Não vai me acertar É o Deus que me ilumina E me dá sucesso Pra ele Eu peço pra você Se você quer saber Por que eu tô aqui É porque Deus quis O povo aceitou Mas não conto as vezes Que me disseram não Mas nunca desisti De ser um sonhador Vai cuidar do que é teu Desde que o meu Que é você cuida bem Enfrenta o raio Forte, chuva, tempestade Se quer entrar na chuva Você molha também Eu não tenho culpa Se você perdeu As oportunidades Para valir É porque deve ter vontade De querer ser eu Já que você Perde tempo Falando de mim É porque deve ter vontade De querer ser eu Puxa meu safoneiro A oficina brasileira Tá com nós aí Bora, meu amigo Denis Susson Alô, Andréia Moda íntima Moda fit Eita forrozão Pois amor Quero agradecer de coração A prefeitura municipal De Cacima de Dentro Ao prefeito Nelinho Costa Pelo convite E também a todos vocês Que vieram marcar presença Com a gente hoje aqui Muito obrigado Que Deus abençoe sempre Lembrando que daqui a pouquinho Tem elas Laís e Luísa Depois a gente volta Para encerrar com chave de ouro Chega, Alme Silva Chama meu parceiro Rafael Velasco Alô, Ruti Olha quem fala mal de mim É porque tem inveja Corre de vontade de perecer Pense mais um pouco E tenha consciência Faça uma oração E se pegue com Deus Fala mal de mim Vive-me criticado Não sabe o motivo Porque vivo bem O mundo dá volta E eu vivo rodando Na vida da vida Deus que vai e vem Olha com isso E o logudo E eu deixo com a cara Pra te dar visão Não olha a vida Tu gosta, amor Isso não vai e vem Com seu coração Olha com muita fé E Deus em mim A humildade Corre, corre Ei Ei Balançado Bora, papagem Corre Ei Olha o balançado Segura Segura Ae Arrindo a lação Bora Ei Vem isso só Olha o balançado Segura Bora Vamos ver Assim, ó Olha aqui Fala mal de mim É porque tem inveja Morre de vontade De querer ser Pense mais um pouco E tenha consciência Faça uma oração Se pegue com Deus Fala mal de mim Vive-me criticado Não sabe o motivo Porque vivo bem Bora, bala, bala Bora, garoto Olha com esse O logudo Que tu se depara Deus deixou a cara Pra te dar visão Não olha a vida Porque tem sucesso Tá ligado só Olha com muita fé E dizem-me a humildade Vou seguir Entrando Tentando também Fazendo um beijãozinho Por muita cidade Sei que me passa Bora, rapim Bora Olha fazendo um beijãozinho Por muita cidade É que cedo Sou José do C Tá com nó Bora, balançar Bora, diga Bora Basta Esposa, cara Bora, Duda Bora, Rafael Bora, Cid Ô, balançar Boa André Amado Filipe Bora, Daniel Bora, Daniel Bora, senhor Cê casa de farinha Bora, mais uma Buja Bora, Jorri E aí Porra, tá apenas começando Aí, velho Toma, boa Do Cid Bogotá Bora, senhora Badeu, senhora Badeu, senhora Badeu, senhora Badeu, senhora Badeu, senhora Bora, Tid Preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra beijar faz muito tempo Levo o amor que a paixão eu levo Mesmo que demora e por você eu espero Fazem a corrente, bora da minha alma Deixar em seu braço e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é lá, bora! Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer A deca da cachaça, moral É sério, é sério Simbora, puxa! Bora, pô, segura lá Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você É sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho E prepara, bora, bora cabeça, droga Tem 24 horas que a gente se viu Pra beijar faz muito tempo Levo o amor que a paixão eu levo Mesmo que demora e por você eu espero Fazem a corrente, bora da minha alma Diz, deixar o seu daço e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é lá, diz, diz, diz Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você Porque eu sinto por você, é sério André Badafini, bora! Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você, é sério, é sério Denis Susson, bora! Você mora! DJ Léo, gravando tudo, bora! Ao vivo! Vem! Em breve nasceu a música do Bando Com TV Web Sucesso Onde mais? Bora lá, Jó! Puxa mais swing, hein! Segura, segura! Bora! Sim! Só daí eu e casca de barra Vamos não safar o homeninho Puxa, hein! E final de semana tem Nós vamos para o pulão Eu e casca de barra Derrubar o colchão Final de semana tem Nós vamos para o pulão Eu e casca de barra Agora é do ar! Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Já queria tudo bem Já tudo entreiado Só dá eu e o meu parceiro Casca de barra Eu e casca de barra Eu e casca de barra E nós não pegam raquejada Oficina brasileira Eu e casca de barra Bora! Nós não pegam raquejada Nós não pegam raquejada Vai descendo, vai trabalhando Agora fazendo representação Arrocha o nóis! Turma de longadouro! Chama! Vai! Alvira, hein! Bora, minha rapaziada Abasse aí! Bora! Vai casca de barra! Final de semana tem Nós vamos para o pulão Eu e casca de barra Derruba o covejão Minha rapaziada E nós vamos para o pulão Eu e casca de barra Derruba o covejão Vai rolar muita gachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Já queria tudo bem Já tudo entreiado Só dá eu e o meu parceiro Casca de barra Vai! Eu e casca de barra Eu e casca de barra E nós não pegam raquejada Só não dança quem não quer, viu? Vem! Bora, velho! Arrocha nó! Vem! Bora o Prime! A loja que me veste, viu? Ô! É Pissete do Sorroseiro do Cic Apresenta aí Ao fim Punha! Bom demais, bom demais, senhora! Gravando tudo aí, senhora, velho! Bora, DJ Léo! Em breve, hein! Dois pra lá e dois pra cá Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, vai! Bora, Cláudio, segurança! Vai! Bora, Pim! O parceiro assim, na hora! Ô! É Bona! É Você forró, menino! Toma, João! Céu sorroso dentro do 5, papai, respeita a pancada Vai Jala Arrocha o nome Bora, tem um passo aí Eita, bom demais Tem mais uma? Simbora, velho Vai O piseiro vai começar agora na casa de farinha Vai, puxa Bora, major Eita Onde só, lanha aí Vai Irizate Rafael Policina Bora, Ritão Bora, caro Bora, caro Puxa, ei Oh, menino de vó Bora Simbora, bora, bora Vai Bora, Valdir Olha o menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, só Olha o menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Pergulia Bora, carinho Olha o menino de vó Olha o menino de vó Olha o menino de vó Só nasceu de matelado Chega fim de semana Vão com o bebê donado Vovó Se preocupa com a sua radunetinha E fica na goçada Só nasceu de matelado O menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar, vovó Vai deixar O melão do sonho, João, aqui O menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar DJ Léo, rapaz Bora, velho Bora, velho Fala na casa de vovó, só nasceu de motelado Chega fim de semana, quando o bebê trabalha Vovó senta a culpa com a sarra do dedinho, fica na da sala Só dizendo assim, um menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Um menino de vó vai deixar, vovó Um menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vai deixar, vovó, vovó Puxa! Ô pressão, ô é bom, ô é bom Vai, ô Sim, sim, sim Sim Bora, Zé Cabo Bora, 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 bora Galera que faz o The Joy, sumo junto, viu Bora, Júnior É mais uma Eu vou morar no sítio Vai trabalhando Balança, 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 balança aí Bocha o nó Assim, ó Olha, meu íngelo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a pente Vou comprar cavalo, vou correr laquejada Só vou curtir piseiro Eu vou na minha balada, vou trocar o assalto Eu nasci a dar de bala, acorda de manhã Escutando o cangado, galo Tênis, eu doei, eu vou mais um da vela Já coloquei minha moto, tem pra turma de chapéu É, diz Eu vou morar no sítio, vou lá comprar gado Eu disse, bora, bora Vai ser no meio do mar Troca meu sedã, é uma caminhonete Eu vou derrubar, bolha, vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, bora, Major Vai ser no meio do mar Troca meu sedã, é uma caminhonete Bora, tu amor, na casa de farinha aí Tá marcando presença, bota, vai, Taurá Vai Bora o piseiro Bora, Batista Chama aí Pressão, pressão Os Corroseiros do Swing Olha meu estilo de vida, eu vou me andar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a pente Vou comprar cavalo, vou correr na beijada Só vou com o piseiro, não vou lá pra palada Vou trocar o rosado Pelas tendas de bala Acorda de manhã, escutando o canado galo Tênis eu doí, não vou mais usar gel Já coloquei meu pé, brindei pra turma de chapéu Fique forte Eu vou morar no sítio, vou lá comprar gado Eu disse, bora, agora, vai ser no meio do mar Troca meu sedã, é uma caminhonete Eu vou derrubar, bolha, vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu disse, bora, agora, você é no meio do mar Meu patrão, um pouco com variedade Tamo junto, Adriano do 114 Vai dar segurança aí, viu? Vai Eita, forró bom, bora, bora, bora Bora, Vitão, aparecemos, velho Eita, forró bom, bora, 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 bora Eita, forrózão Para Carlinhos, gravações Puxa o safoneiro Olha aqui, eu montei uma banda pra tocar forró pé duro Aí veio o piseiro e misturou foi tudo Aí veio a ideia de fazer o suingado Tocar no paredão, piseiro mistilizado Eu montei uma banda pra tocar forró pé duro Aí veio o piseiro e misturou foi tudo Aí veio a ideia Tocar no paredão, piseiro estilizado Eu disse, pega o paredão Bota no sessenta pra tocar forró pé duro Pega o paredão E bota no sessenta pra tocar forró pé duro Vai Olha aqui, pega o paredão E pra tocar forró pé duro A galera não aguenta Pega o paredão Suiga aí Bora, Bruno Trecrás Olha aqui, eu montei uma banda pra tocar forró pé duro Aí veio o piseiro Aí veio a ideia de fazer o suingado Tocar no paredão Olha aqui, eu montei uma banda pra tocar forró pé duro Aí veio o piseiro e misturou foi tudo Aí veio a ideia Tocar no paredão, piseiro estilizado Eu disse, pega o paredão E bota no sessenta pra tocar forró pé duro Pega o paredão E bota no sessenta pra tocar forró pé duro E pega o paredão E bota Pra tocar forró pé duro Pega o paredão E bota no sessenta pra tocar forró pé duro A galera não aguenta Suim Lembrando a você aqui de dez e meias Dez e meias, menina, inicia aí Laís e Luísa E a gente retorna logo após Pra gente encerrar com chave de ouro, viu? Vamos fazer o forrozinho aqui até dez e meias Recanto do forró, dá presente com a gente aí Bora, cunha Aproveita, gente, que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita, coisa boa! Eita, penso a... Hoje aqui a palha é boa, vamos, gente, aproveitar Coisa boa, eita, penso a... Hoje aqui a palha é boa, vamos, gente, aproveitar O resto, moleque, eu sei fole, não é mole Todo mundo aqui se fole Com seu resto não é cá Eu sou foneiro que não sai Quando sai de um lengo, o lengo Bota pra improvisar A gente tem que o pagode é quente É forró pra toda essa gente se espalhar Eita, penso a... Hoje aqui a palha é boa, vamos, gente, aproveitar Coisa boa, eita, penso a... Hoje aqui a palha é boa O resto, moleque, eu sei fole, não é mole Todo mundo aqui se fole Com seu resto não é cá Eu sou foneiro que não sai Bota pra improvisar Bota pra improvisar Ei, na forró, gente, vamos fazer a nossa saideira pra entrar elas Laís e Luísa E logo depois a gente volta pra encerrar R.K. Edson Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró de ar Pra fechar já são jantos, só não arraia Tem milhão aceiro Vou me quebrar E tem moça donzera Tem geni e fafo Tem canji e caca Já tem o sofoneiro pra tocar pra nós dançar Já tem o sofoneiro pra tocar Tem geni e fafo Tem canji e caca Já tem o sofoneiro pra tocar pra nós dançar Ei, tá balançado diferente R.K. Edson Esse é diferente Ô balançado, eu sonhei Vai Ninguém deu gravações Olha que quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou Bora, Cis, bora Olha que quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me esvalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró de ar Pra fechar já são jantos, só não arraia Tem milhão aceiro Já tem o sofoneiro Vai Valeu, gente Fica agora com o Laís E Luísa Logo depois a gente volta Vai encerrar com a chave Deveu o Evo Sucesso Prefeito Nelinho Costa Prefeitura Municipal E Caciga ali dentro Ei Agradecer a todos vocês Por ter vindo marcar presença E aí Agradecer a todos vocês